Mas a vantagem de uma nova praga é que até podemos voltar pras obras, mas não precisaremos trabalhar. É, meu irmão. Mas na verdade eu preferia trabalhar do que viver nessa agonia, sem saber o que nos espera. O farol deve estar furioso, preparando mais alguma pra nos castigar, nos punir, se vingar. Cada praga é mais terrível do que a outra. Ainda bem que só atinge os egípcios. Ah, e o que será dessa vez? Invasão de crocodilos. É. Mas e Corá? Você está de olho nele? Alguma novidade? Não, irmão. É como eu te falei. Corá pouco aparece no alojamento. Você tem que descobrir onde ele está dormindo, o que ele está aprontando. Eu vou tentar. Bom, falando em alojamento e em dormir, até amanhã, meu irmão. Até amanhã. Safira, pensei que estava dormindo. Não consegui. Me beirava. Você pode me servir, por favor? Claro. Seu irmão? Acabou de sair. Safira, eu... Eu... Queria te falar uma coisa. Na verdade, duas coisas. O quê? É... É incrível como eu... Como eu passei tanto tempo cego, sem perceber a mulher que eu tinha ao meu lado. Linda. Maravilhosa. E a outra? A outra... É que eu gostaria muito... de ter um filho com essa mulher. Será que ela aceita? Será que ela aceita? Está me perguntando. É a mesma coisa to your cores. Daíra. Você está me perguntando. Ah, ela se sabe o quê? Ela se sabe. Masologicza. Minimora de acompanhe. Amém.